www.introfile.com.br Essa, esse, Padre Biapina, galera, fica em Santa Fé, se eu não tô enganado, é distrito de Solanha, na defesa de Solanha com Arara, mas se eu não tô enganado, é em Arara, não, em Solanha, aí todo dia 19 de Fevereiro, tem essa festa lá, né, tem essa festa lá, então, primeira vez que a gente vai dar uma visitada lá pra ver como é que funciona. E o tempo muito por aqui tá verde, hein, já tem gente com lavoura já pronta, já grande. Decidi gravar até lá, galera. A bateria da câmera chegar até lá, vai ser bom. Tentado crédito no celular, mas não botei. Rapaz, a estradinha aqui, por ter muitos acidentes, por meter o quebra-mola, hein. Quebra-mola, quebra-mola é mata aqui, hein. É, muito acidente nessa rodovia aqui, galera, por isso que tem que quebra-mola. Alguma vez que eu passei aqui, eu fui pra Cidade de Areia, no meio de agosto. Vou dar uma voltadinha aí nos meus vídeos aí que vocês vão ver. Não, vou deixar pra vir muito tarde não, por quê? Porque a gente tá de esquecer, o povo aqui gosta de dar uma... Uma tacadinha aí na moto, carro, essas coisas assim, né. Bem... Bem fácil demais aqui. Olha só, aqui tem um restaurante bonito, show de bola. E aí, esse texto aqui vai, Cacimba de Dentro, Araruna, Seguinte, Arara, Remijo. Aqui a gente vai pegar essa rodovia aqui, pra ver... Como é que é aí a... Essas estradas aí, eu nunca andei pra se montar aí, não, de... Acima de Dentro. A gente vai ter carro indo pra aquele rumo de lado, deve ser bem pra lá, pro Santuário. Piscando, tá gravando em geral, vamos que vamos. Tá gravando até lá, hein, que se a bateria derra... Não esquevamos. Não, aqui, ali, mas é pra não dar pra ir. Se a gente tá por aqui, então... Já não rir, já. Tá gravando demais, né? Dá até ver, é perigosa, dá pra pessoa andar. Pai, adorando a bunda ali, um restaurante. Ah, a gente vai levar pra cá. A última vez que eu vim, tava no capete. Acho que é, bastante carro pulando, passando aqui, acho que estraga ligeiro. Não, 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 não. Um salve aí pro meu parceiro Diego Matias, também. A gente tá dando aquela força no nosso canal, né? Diego Matias, meu parceiro Cláudio Júnior. O Júnior também sempre tá dando aquela força no nosso vídeo, né? E me segue lá no Instagram também, galera. Que é o trevo que vai pra... A Serengue também é o outro que eu quero visitar também. Me segue lá no Instagram também. Jander Ilso GL Underline Oficial. Pra falar com você também no Instagram lá que a gente agradece. Deixa aí na descrição desse vídeo, no meu Instagram, né? Pra você dar aquela força, aquela força lá, aquela moral. Tá, nos ajuda bastante. Tá, vamos lá, a Serengue aqui, né? Ninguém é de fé. Deixa... Deixa... Não gosto de andar muito perto assim não aqui. Essas porra... Pra passar no meio do buraco, é pra cair só uma merda dentro. Tá, vamos lá. Tá, vamos lá. Vamos lá. Já tá chegando já perto de Santa Fé. Já dá pra ver a cidade de Arara. Dá pra ver a cidade de Arara mais na frente. Só subir essa... Só subir essa... Descer essa ladeira e subir a outra, já chega já no... Memorial do Padre Biabina. Só... Só pra deixar... Já tem uma melhorada, né? Né? mas aqui o povo não gosta mesmo de ter capacete não, hein, galera, gosta mesmo por mais que seja perto de Solanha pra cá, mas só Deus na causa, né Cidade de Arara, mais nada menos e o buvado de Santa Fé, Santa Fé ainda faz parte da cidade de Solanha, pelo que eu sei é desse jeito Tem bastante gente aqui, hein, tem contato de ônibus, ônibus que já passou aqui, ali por rumo, e fora os que vêm daqui, né, de Campina fora os que vêm de Campina já tem gente aqui não sei se vai passar muito tempo aqui não, né não sei se vai ver chato e gente dá só uma gravada aqui nesse expo aqui, né, coisa rápida dá uns quatro caros de gasolina dá uns quatro caros de gasolina aí e... os quatro caros de gasolina pra não ficar no caminho aí tem uma sobrinha boa desse aqui até ali embaixo tá piscando, tá piscando, tá piscando, tá piscando, tá piscando, tá gravando A CIDADE NO BRASIL